Oh, oh, pronto, pronto, pronto Peraí, o Kikú, o Kikú, é só o... Ei! Ei, Sara, porquê é que te mandaste o bolo? Kikú Vais amanhã, vá? Amanhã vou ao Porto Leva-me contigo Leva-me contigo na palma da tua mão Que eu já não consigo pisar mais neste chão Já te gravei Leva-me para lá... Gravei-te a quê? Gravei-te a jogar já bola com o Xavier É bem, sai da frente, bem? E que nojo, Kiko? Foda-se, Carolina Para, que eles estão a ter aula E o que estás a gravar? Xavier Ai que nojo, ai que nojo Ai que nojo Ai que nojo Ai que nojo E o jogador Não pudeste nada O que é isso meu? O seguinte O teu agir, o que há de fora de fora de fora A vida É uma Boda Diga Estão deprimidos? Está entrando aqui Não Ué Quem é? Ralei Minor Impa Ó, gravai a primeira Não, não Vá lá Ó, diga, está quieto meu Está quieto Tricolha Pisa, ouvi-lhe? Tricolha Pisa, ouvi-lhe? És tudo bom, comi toda a terra cheia da cônaco Estava lá para aquele menino Beijo, beijo Xavier Olê, olê É o Raquel Dá, deixa eu ir agora Vá, não me convidaram Sai Xavier Supostamente a turma na sexta-feira Oh Xavier Supostamente a turma na sexta-feira é à feira Oi, olê Oh, mas não sei se posso ir Que é que vocês estão falando que eu preciso mesmo saber a que horas Não, não, não Não, Xavier não mandes isso Manda, vê-me o fundo Não quero Oh, Nuno Xavier Eles estão em aula, respeita E eu estou aqui Vá, se eu puder, tu não mandas mais Pelo menos para mim Sim Ei, que egoísta Não, Xavier, eu vou confiar em ti Vá, para comigo Não ajuda É as coisas Não vai mandar-me querer ver É o máximo Eu vou pôr isto no Youtube Vá É o máximo Claro Pô, Abacalho Vá Agora estou a gravar nada A sala diz que me vai bater Eu vou-me-te a tirar sala Não é o meu sentido Ai, eu sei Não tiras Caralho Puto Ah Ai! Desfila aí! É para ter recordações. Não, deixa-me estar. É tão chato. Eu não estou a ver nada. Eu também não. Agora sim. O que estás a fazer? Vai para baixo. Estás a gravar os pés de Xavier? Não, estou-lhe a gravar a pizza. Não, não. Isso não é interessante. Estás a comer um pão gigante. Eu não gravo. Eu come. Estás a ver, isso não é interessante. A hora dela não tem as coisas assim, mas a gravar. Pause.